Oi, oi No bairro, no baile da alta, elas fodem com jeitinho Elas, elas fodem com jeitinho Ode, 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 ode Ode, 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 ode Ode, 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 ode Oh, Tirekita Oh, Tirekita Dentro do tempo, eu fui chupada de prática na vida É de medo! É de medo! Dentro do tempo, eu fui chupada de prática na vida É de medo! É de medo! É de medo! O bairro, o bairro, o baile da alta, elas fodem com jeitinho Elas, elas fodem com jeitinho Mate o, mate o, mate o, mate o, mate o, mate o, mate O Bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro É TIPLETA!